Agora eu falei, putz, eu era essa pessoa lá. Você é o dono, você carrega a empresa nas costas. É. Quando dá ruim, a culpa é tua e quando dá lucro, não vem pro teu bolso. Você entendeu? Você só não é o dono da empresa. Que discussão mais deliciosa, cara. Sabe o que eu acho também? Eu adoro isso. Eu sou muito visão. A minha formação é comunicação. Eu sou muito campo de visão, eu fico só visualizando. Eu só fico assim, ó. Só olhando, olhando os bastidores, pensando. Você acredita que até hoje muitos empresários ainda vivem como CLT? Tem a cabeça CLT dentro da própria empresa dele?